Há a servir cada vez mais de pretexto para escancarar as portas da nossa casa e permitir que todos entrem no nosso castelo europeu sem controlo e sem critério. E é por isto que em todas as nossas cidades vemos o nosso povo ser substituído por outros povos. Vemos as nossas maternidades cheias, mas não estão cheias com as mulheres conterrâneas. Temos os nossos idosos com medo de sair à rua pela insegurança que cresce. Mas há uma ideia que eu gostava de deixar aqui hoje. É que no fim do dia, o principal choque desta invasão que nós temos vivido é o choque cultural. É que enquanto os burocratas de Bruxelas, ao longo das últimas décadas, fizeram questão de nos tornar povos complexados e sem noção de qual é que é a nossa verdadeira identidade e matriz civilizacional, os povos que hoje chegam sabem perfeitamente a fé que têm e abraçam-na sem medo. Os povos que hoje estão a chegar à Europa sabem o modelo de família que têm, e principalmente sabem os objetivos que trazem e estão dispostos a dar a vida por estes objetivos, se preciso for. E por isto, a nossa missão hoje não é apenas a de resistir. Não é apenas a de afastarmos a corrupção das nossas instituições democráticas. Não temos apenas a missão de reverter o pacto migratório ou de corrigir os erros das políticas verdes. Tudo isto é muito importante.